Música Então sai um pouquinho mais cedo Ah, eu achava que era uma personagem diferente e não previsível para a minha escalação, assim Ela é uma mulher sem vida, né? Se divorciando, sendo largada É uma mãe meio solitária ali E eu sempre faço mulheres tão vibrantes Em vibrações diferentes, mas sempre com muita vida, né? E a Constança não, ela é uma personagem que vai minguando, ela está minguando, assim Bom, assim, este personagem é o Tomás Noronha É um criptanalista, é um professor que estuda as escritas antigas Um professor universitário É um homem que, de repente, apesar de ter uma família Ele não é tão presente na família Embora tenha uma filha que adora Uma filha que tem uma particularidade Ela tem síndrome de Down Mas este homem, ele vê-se cativado Ou chamado por uma aventura Para dar sequência a uma série de enigmas Que um professor iniciou e deixou para ele No sentido de repor a verdade histórica Sobre a nacionalidade de Cristóvão Colombo A troca com a Débora foi uma troca fácil A Débora é uma pessoa muito fácil de trabalhar É talento e entrega E foi muito bom trabalhar com ela Foi de facto É assim, eu fiz uma série com ela E tenho a sensação que a conheço há muito tempo E vamos ver como é que ela vai reagir Ela reagiu muito melhor do que imaginava Torço para uma segunda temporada Que a gente possa acompanhar esse renascimento Esse desabrochar Porque é a história de muitas mulheres Muitas mulheres mesmo Que criam os filhos solitários, sozinhas E perdem o encanto com aquela relação E não sabem muito como sair dali É uma história de ação É uma história de enigmas É uma história muito interessante Que cruza oceanos E que cruza personagens portugueses Com brasileiros, com italianos É uma participação Ela pinga assim na série Mas é muito interessante Porque ela é uma brasileira Que foi Que casou com professores Ela tem todos os segredos Ela sabe todos os mistérios E então ela começa a ser perseguida E em paralelo a isso Ela está com o começo de Alzheimer Então foi interessantíssima Eu faço o Nelson Moliarte No Codex 632 Um personagem muito interessante Diretor de uma fundação Cultural, histórica E que é uma pessoa Que faz um gerenciamento De todos os grandes nomes Dos descobrimentos Historiadores E isso é uma coisa Muito rentável hoje em dia Então não interessa muito Essa fundação Mudar o que já está escrito O que a gente sabe da história Mas a série Justamente fala Desses documentos secretos De coisas que a gente não sabe E que não foi contada pra gente E que a série vai revelar Um pouco pra gente isso Trabalhar fora do Brasil Acho que foi Sem dúvida O que me pegou Falei Ah, quero ver como é lá Ah, é bastante diferente A forma de trabalho O tempo de trabalho Organização É uma dinâmica Diferente mesmo Mas muito interessante também Fiquei encantada Com todos os profissionais Com todos os profissionais Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Legenda Adriana Zanotto